E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Rima, sou o HD, então bora lá reagir às batalhas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 é top 10, amicis, então bora lá reagir. Bora, bora, bora. Quem faria, se não fosse eu e os meus cria? Quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia. Isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia. Isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento. É, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro. E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei cem por cento. Pois o JP levou guarulhos pra fora, o Barreto levou eles pra dentro. Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui e é por isso que eu respeito. Nego, eu tô vendo na frente um MC. Você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade. Sabe o seu legado, ele tem nome e espalhou girassóis por toda essa cidade. O seu legado, ele já é maior de idade e hoje trouxe a sua dor. É, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredo. Eu sou criado nas ruas de São Paulo, nego eu fui ungido entre ódio e medo. Desse cedo, entendeu que agora tá com pego? Apontar o dedo, é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo. Na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio. E quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios. Unja minha alma, purifique todas as impurezas, então eu que sou ungido. Então nessa noite eu virei o Salomão, Deus me dê sabedoria, mas deixe o resto comigo. Vai dizer, então deixe o resto comigo. Ideia de um idiota que olha pro próprio bico, antes de entrar eu faço uma oração. Deus, proteja meus inimigos, porque hoje eles tão fodidos. Cê vai ter que me entender. Por isso que eu danço que nem picolho. Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V. Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado, eu tô muito tranquilo. Eu faço essa punch por excesso e vacilo. Sua mãe ora quando eu saio de casa. No outro caso da de você, é por pena do seu filho. Ai, só que eu sou mais sagaz. Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso. Vime na batalha e o puxame desocida. 3,2,3,2,1, e구요. Cê ora tem um filho dele em Gírigal, a invocação do mal. Só que tá ligado que agora cê cai. Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca perco como um vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é que almoçamos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários são me Não adianta, por isso agora você sabe eu vou no fim Eu sou o homem segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, certificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a crescer Em nome do pai, do filho e do espírito santo Só rima clichê, só pra você poder me entender Eu sou um morado, sou um aliado Por isso você tá ligado? Que que é a porra do exercista? Sim, a atividade paranormal tá do meu lado A atividade paranormal A atividade paranormal A atividade paranormal O senhor por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que você não aguenta com yoga Joga toda essa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água, menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te matar nessa batalha que já tá virando vício Você falou joga pro alto, eu mando improviso Não joga grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse aí que é seu lugar, por isso e agora mano Eu chego pra matar, joga grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te mato e não, tá ligado meu parceiro Que eu sigo pesado fazendo a improvisação Calma, calma, deixa eles gritar Vem, três sorrisos Nego nós em caixa, sua moral tá baixa Motorista, na faixa de PDS Eu sou o PDS fazendo faixa Sem maldade, e no máximo respeito Você errou esse drop, eles lhe estão do mesmo jeito Você falou pra ele estressar, só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa, não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamos, vamos, vamos Mas se por respeito, te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha vocês que estão apanhando Pois eu sei quanto que vale o peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale uma lágrima rolando Então você aprende, é sem desaforo Hoje você sabe, vai tomar um couro A minha rima vai te deixar no prejuízo O valor do meu sorriso é o preço do teu choro Então, já que você é um mister sorridente Melhor ser ir pro dentista que eu corto sua artéria Se você sorrir, sorri pra minha bola Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reme hoje e você quer ser um bobo? Demorou pra mudar a corte E avisa que os prevels tá chegando E o castelo vai pegar fogo Tudo bem, meu parceiro? Por isso que agora, na verdade, esse é o critério Mas se o castelo pegar fogo, você tá fudido Ele é Júlio César São vocês que tem império Isso que é foda Por isso que Agora você vai aguentar minha revolta Todas vezes eu perdi pra mim, não pra você Então prepara que a rainha dessa foda de volta Você diz que eu juro pra você Toda vez a mesma fita E garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê que ela não tem freestyle Ou ela acelera Ou ela tenta convencer vocês De jurados no grito Não adianta Pensa, rima Foi simples Por isso que hoje Rimo pra caralho Então vem me mostrar Pro seu maior rugido oleão Pro Hércules Você é só mais um dos meus trabalhos Pode crer Ô menino Hoje, aqui na rima Eu te ensino Acho que você nunca assistiu Simpson Nunca deu seu crush O palhaço assassino E você Vou encher de bala Porque você não sabe o que fala Deixa que a Jocie Levis que te cala Respeita dessa porra Com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo Você não fala Demorou por isso Você pula na bala Se é de São Paulo Você é o crush Eu sou o party Hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara Tá entendendo? Você acha que é rainha Esse reino não é reinado pela sorte Então demorou Já que ele é o Júlio Daí a César Que é de César E pra morte Que é da morte A César A César Que é de César E a mágica é a noite Por isso que agora Eu mando eu sem medo Então vou te entregar Tudo que é seu A lágrima, o choro E também engolir seu medo É só que a vida E a diferença Por isso que agora Deixa eu te explicar Eu sou aquilo Que eu quis É em cima do palco Porque eu não sei a ti Então você vai me respeitar Mas você não falou que você não perdeu Pra mim Foi pro seu próprio medo Por isso que você está ausente Nossa Ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levis A Levis que hoje está presente Vai perder de novo Vai ser pra você Não tá entendendo? Que é meu incentivo? Cala a boca, acorda que eu sou o Rich Acorda Seu nariz vai sair vermelho Mas vai ser outro motivo Caralho, briga se pega Hip hop é meu emprego E sorriso é meu salário Não verso a campulheta Não ligo o horário Isso aqui não é um contra Pode fumar sua ponta Não tem como ser contra Sem adversário Tem que ter alguém Pra trocar, rimar comigo Como que eu tô na guerra Se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém Na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara Que tá pregando loucura Porque eu nunca vi Ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário Encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita Rima sem suporte Não tem como atacar Se a resposta não é tão forte Ela não é forte Ela é exata Dessa forma Você não vê inimigo E mesmo assim ele te mata Fica tranquilo Que eu tô parceiro Só chegando Mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano Eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano A sexta vida é dura E nessa Você trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando O adversário tá presente Tá ouvindo Eu que rimando Acho que não Mas tá tranquilo Enquanto nós segue De boa mano Pois é isso Você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário Que se perdeu Que se perdeu Na sua mente Você é só quebra Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer Ferver o caldeirão E é por isso que essa porra de noite É o Theo King Dead É o Theo King Dead No espaço Papiolho Não tem espaço Na cabeça de dread Não tem espaço Na cabeça de dread Sem maldade Eu mato no frio Ou seja Eu já miro na cabeça De Theo King Dead Eu viro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama É igualzinho ao King Dead Eu sou negão com mais Que eu seja zumbi Eu mato na katana Você mata na katana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi Que você quer matar Porque eu sou zumbi dos palmares Porque sou zumbi dos hectares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Decindo que o homem Essa noite só para Alimentar meu povo Eu tô com o povo Você manda de lado Você é recusão Eu não tô de mal com você Ou seja Eu sou o mal com o X Da questão Ou seja É por isso que agora Eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não A gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa travada Negão Essa folha é a exindicção Já que você é o X da questão Eu divido seu corpo E eu faço fração Eu não vou argumentar Ou muito pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar Em fração de segundos Todos os intelectos Eu posso entornar Você faz a divisão Porque a favela ensinou Tem que dividir Pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar Eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo Quem chega na sonda Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô amassando o time do Coliseu Eu chamo isso de regra de preço Eu conheço muito bem o adversário Nero Breno do Bum Bap Que era o Nek Que iria ali pra contrário O cara desse mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei se é o Baco Se meteu Mas eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza Vem punch Vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade Uma noção andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor Sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba ouve Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos Sou o amor de novo Você era o amor De novo E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até eu bater de frente Com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você ver a personificação Personificação Você é maldade Vai pro caladoço Não se engane Eu sou Shinigami Eu aporto mais fome no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno Os inteligentes Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Breno Só é o Spantiline Shinigami Sabe Shinigomes Brenos te mata No Detroit Shinigami Você não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno Já acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém Entender eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada A grande é organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizendo que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Não é que não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho, foi foda O que que o Breno disse? Você tá ligado Que o sexo perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade Eu não posso sofrer Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas odeiam geral Vem o Barreto e Emmanuel Eu amo todo mundo Várias pessoas odeiam Quando o cochevo não bate mais asa Trago a rima que sempre em brasa Só que a resposta hoje vai no do peito Respeito que você tá na sua casa Mas você veio sem decorada A verdade é insensatez Suda do seu time E é um prazo Que tomou uma força Mão tomou vocês E nós também Não precisa sem gritar Não precisa sem ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo o meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver simpromisado Que hoje eu não usar na decorada Mata um branco Atração no meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Olá, rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um otário Que é vara do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apoiou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny O robando O robando O robando O robando O robando E sobre o robando No RJ, até não sei jurado, dois era carioca, só quero um jurado E aí, pra mesmo assim, eu partito aqui em você que seu jurado foi inimigo Sinceramente, não respeito, seu pacueta tem o que me deu o cisco Claro que meu jurado, eu vou ter você, diferente do seu, meu jurado é justo Mas eu não falo que você é um fusão, até porque, padre, você segue ela Já tem outro estado arrumado, eu te dei o seu jurado, sem policial e o panela Opa, acho que não é isso que eu tô vendo, acho que o jogo tá virando Tá batalha, você não tá vencendo, já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó, pega você e ele, aí deixa bem justinho Que eu enterro os dois e um caixão só Os moleques rimaram em frente a Casas Bahia e a Marabrás É, nem faz tanto tempo, talvez uns dois anos atrás Quando você chegou, eu me lembro Que rimando agora você foi menos Chegou com o peito paciente, foi despeitado pelo pelo Sempre você foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário Não tenho quem enxerga como você enxerga Pra mim você é rário, você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta E eu sou o ódio que vocês vão te detesta Na testa, marcado, faz festa Versado, modesta Do lado, de frente, aliado Serpente, cubremos Tecnicamente Com a rima engraçada contra uma tecnicamente Eu comecei sem tu, seu aluno Eu não me acostumo, hoje eu tô pra te ensinar Eu sou o medo que eu tenho medo E você é o amor que você não quer mostrar O outro existe na vida de todo mundo Que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que eu peguei o meu rote Canalizei no meu rimar Tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas Eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas Porque entendi que ser mais rima, Barreto faz almas Tá entendendo? Essa fita só mudou meu nome Só mudou de tone, só mudou de flume, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido, irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo e sobrevivo, sou criativo Por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos Melhor, talvez eu seja o marreto, o moleque do menos, a verdade vai na sua cara Por isso que eu quero a comida na minha mesa, eu quero a profundeza Que acende as rimas rasas, e quando eu vejo na minha volta Eu só vejo o garoto, eu sou log, porque a selva é o que me salva Entendeu? Eu preciso concentrar, preciso me centrar Pra poder trazer uma rima boa, eu preciso concentrar E poder centrar, pra fazer o coração queimar a terra da garoa Por isso que é melhor cê não ousar No meu game é melhor não pausar Eu me sinto até o DiCaprio Porque dentro do regresso eu encontrei o meu Oscar Eu não sei se você entendeu Mesmo regredindo, mesmo caindo Mesmo chorando Hoje não choro, mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando e tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar no seu terceiro olho Que tá bem na sua tese Como é dar o cu para o meu primo Fernando? Me diz você, que desde pequeno você tá dando Me diz, ô tuvarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive, se que não virta pra comer o cu do tuvarão Então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro, eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda, o problema é seu Faz barulho, tem o cu do tubarão hoje comer Você tem outra visão Então os caras olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram Bunda aberta, tubarão vai ficar batu Você mostra a bunda aqui nessa prata Sempre que você dá o cu, eu bebo uma cachaça Tubarão, você dá o cu embriagado? Você dá o cu beba do sóbrio ou até fumado? Quando eu aumento os níveis A Jota dá o cu em todos os modos possíveis Tubarão, sua prima é gostosa A sua tia que é porque tem a Jota Rosa Tá ligado, o bagulho tá sério Agora é muita treta Com a tia Jota Rosa Tubarão dá pra ficar Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Eu tô atirando a mão Eu tô atirando a mão Tá ligado, meu mano? Eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o AJ fica dando o cu Tubarão, você é igual ouro e vira anel? Comeram tua bunda no prêmio da Praia e no prêmio Nobel Tá ligado, o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Pá, pá, pá Brunerão, pau, 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 pau na sua cara Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Rau, pau, 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 pau Você ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio Você fez feio É com a minha própria dobra Que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco Você tá coito Você é inferior em tudo O boca de 08 3, 2, 1, ativa O boca de 08 Você tá a oito Porque você é um MC Que só te biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09 Você tá possuído essa zela O, hô, 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 hô Uma de três O, hô, hô A cadela é você Você vai se perder É tipo aquela rima foda do César Façam barulhos Você, a cadela E eu, a carrocinha de guarulho O, hô, 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 hô Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não de view E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do caninho, a revolta do caninho Você é a revolta do caninho, não puxa a vibe porque não teve, você viu? Você é a revolta do caninho e eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Você é o canino, minha punch na sua cara dói mais rio do que denticílio Isso é o canino, improvisação, dói mais que denticílio, minha punch é uma incisão É uma incisão, ah, é uma incisão, calma que acabou sua vez O Breno nos faz mato, você não sei, sabe nego, você é feguez Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo, acho que eu vou ser preso Matei um emice sem juízo Situação de pé, eu vou na fé, que há milhão, é Eu falei da França porque era que eu era um agoma, lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher, faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra É africana, não sei se você manja, eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa, mas não é laranja Hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda Eu deixei cê ganhar a vaga, eu tô formado, você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro, nós aí infelizmente, pô, quem é de fora é sempre tirado de burro Não tem problema, cê acha que você é o cara e que é isso tudo Cê não deixou eu ganhar a vaga, eu conquistei, nós só precisava é do estudo Se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora, não é da roda Meu parceiro, meu, eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum, você acha que vai vir contra mim, falando um bolão Porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola, porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita, mas por esse motivo, mano, eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso, sua diferença pra escola é que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo, cê vai fazer isso comigo Parceiro, eu tô vendo, cê não é isso tudo, então calma Cê não terminou nem o ensino médio, suas rimas dá tédio Eu terminei e consegui chegar na rua que eu tô é montando um império Cê pode montar o império, o seu império é dinheiro, eu taco fogo em MC Faço de fato, porque se eu tô no asfalto, eu não vim pensar só em si Sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda-se eu ensino médio da rua, que foi o fundamental pra mim Fundamental, veio bem antes, quando nós nem sabíamos o que era Chegar sempre no drill e mandar essas punch, nós tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano, é cê respeitar Porque quem cobra é o hip hop, se cê não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar, então pode cobrar que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental, mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento, sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere, não termina a escola porque eu sou fora de série Cê fora de série ou a série você repetiu? Não leva mal meu parceiro, eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí, nós só tem um estudo, se não tiver isso tá perdido Nós é guerreiro de verdade, é brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina, nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco, no asfalto predomina No asfalto tá em cima, no asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro, não repete classe nem repete rima Nunca quis repetir uma rima na minha vida Por isso parceiro quis ir pra repetir várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue botando a minha cara Eu repito mano, com certeza sério, mas nunca as palavras Quando o cara é bom, ele é original Quando o cara é ruim, ele tenta fazer igual Cês já pegaram essa visão? Ó minha cópia mal feita Lugo, tubarão, com copão Isso nós já tá vendo, eu sei que cê vai vir na loucura Então eu vou tá te respondendo Aê JP, eu sei que recebeu o serviço Jogo sua prima na cama, porque eu gosto muito disso Você tá ligado? Isso é uma aula fazendo progressado Aí tubarão, você é todo louco Ó que copa do louco De verdade, cê saiu da casa, cê falou o quê? Vou meter louco, vou meter a cora, um blazer e vou colocar Dá o óculos pra jogo Papo retro beat, ó vem só o lado de Austrália do Sr. Smith Joga toda essa grana pro outro, eu não preciso disso O AJ não escova o dente, mó bafo de lixo Ele não tem casa, ele mora em um labirinto Eu chamei a prima dele pra minha casa pegar meu peito Ele quer chegar na batalha, rima como eu rimo Mas além de ser um cara broxa, deu o cu pro primo Às vezes eu acho que o AJ quer chupar meu peito Ele adora uma orgia, vem e deu o cu pra cinto Tá ligado, mano? Eu quero que esse otário corra Dá um pouco mais de bebida aqui nessa porra Tu tá ligado, papo? Eu vou mandar pra tu Faz barulho, quem acha que a AJ vai tomar no cu? O meio que Deus escolheu encheu meu ego Cego, pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim você é somente um prego E agora o seu ego eu fico na martelada Eu só dou risada, sou como Coringa Hoje eu trouxe a ginga, você é só piada Percebi que você tá dominando tudo É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada Porra, sei que é rima é o que eu faço Nicolás, você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr quando perceber Esse ranger morfa Eu virei um megazoide, por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o PK, o Jogo e trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso eu faço, freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha eu tô terrorizando a sua mente Isso você não entende, fruta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te parto na sua casa que são ruas de guarulhos Mano, isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Você não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano, sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só 1% E eu resto do que sobrou aqui em guarulhos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto